E aí meus queridos, tudo bem por aí? Eu sou o Bruno de Maio, hoje a gente tá aqui pra mais um review e eu tô hoje num lugar diferente aqui no meu quarto porque eu estava aqui de boa assistindo o Backyard Sessions da Miley Cyrus que virou um acústico MTV e eu pensei, bom, eu tô aqui super confortável assistindo diferente pra TV por que não gravar de um outro ângulo hoje? Quem sabe o pessoal não gosta também? Dá pra pegar um pedaço aqui da minha estante de CDs que tem mais pra cima mas experimentar ângulos novos, coisas novas então vamos gravar daqui hoje Essa é a minha visão aqui deste novo lugar que eu estou gravando bem de frente pra TV tá um pouco bagunçado ali tem um papel toalha ali, ó que eu tava comendo coxinha E vamos fazer um review justamente de Miley Cyrus no Acústico MTV o Backyard Sessions que é algo que ela costumava fazer, né, no YouTube e tal e agora foi pra algo maior aí, uma produção maior aproveitando a quarentena pra produzir gosto assim antes da gente começar nosso review aqui se você quiser contribuir pro canal já deixa o seu joinha aí e se inscreve aqui no canal caso você não seja inscrito ainda pra não esquecer de fazer isso lá no fim do vídeo e depois, se der tempo dá uma fuçada aí na descrição do vídeo nas nossas redes sociais pra você seguir a gente por lá também Twitter, Instagram e tudo mais e nas opções de assinatura do canal caso você queira contribuir e receber benefícios de conteúdos exclusivos e vamos então começar esse review Miley Cyrus tá numa era, assim, maravilhosa pra mim já com uma música, praticamente é uma das melhores eras ou talvez a melhor, a minha favorita dela até hoje porque já dá pra sentir uma nova Miley em todos os quesitos um amadurecimento surreal e ela transmitiu muito bem isso nesse especial pra MTV é algo totalmente não voltado para a música pop mas sem deixar de dar umas pitadas ali algumas homenagens à música pop vamos falar a respeito mas foi um especial super curtinho mas muito gostoso de assistir acho que essa nova Miley passa uma postura tão gostosa de assistir uma classe, uma maturidade uma linguagem corporal gostosa de assistir tá muito bom realmente de acompanhar então tivemos uma setlist aí com alguns covers e finalizando com a original e o atual single dela que é justamente a maravilhosa e icônica Midnight Sky dentre os covers que ela cantou tivemos algumas coisas que me interessaram muito outras que eu fiquei mais assim tipo a OK certo? e nós começamos o show com nada menos que um cover de Britney Spears com o clássico Gimme More já sabíamos que ia rolar isso e foi muito legal ver uma versão diferente ela trouxe uma coisa mais voltada pro rock que deu uma roupagem diferente ficou muito legal combinou com o vocal da Miley e combinou com todo esse pacote que a Miley vem apresentando hoje enquanto artista eu gostei porque trouxe algo bem pop aí pra esse especial sem tirar a identidade do que a Miley queria passar e ao mesmo tempo fez a sua homenagem a nossa princesa do pop Britney Spears que merece ter o nome dela aí mais vivo do que nunca ela tá precisando de muita energia positiva na vida dela e a gente tá aqui pra reforçar isso então foi muito bom abrir o show assim uma atitude muito bacana e tal e no mesmo bloco ali foram divididos em alguns blocos que era mais assim a diferença do figurino iluminação e tal ela cantou também um cover do Nico com These Days que dá um toque mais country pop super remete bem mais assim a era Younger Now da Miley eu gostei mas acho que é a minha performance menos favorita do especial e depois desse cover de Nico tivemos Pearl Jam meus amores Pearl Jam com Just Breathe sem dúvidas um dos pontos altos do evento do especial e ela foi de Britney Spears a Pearl Jam sem perder a identidade isso é muito legal a letra linda a roupagem linda os vocais foi realmente muito bonito muito especial eu amei essa performance de Pearl Jam e depois temos um outro bloco mudança de roupa iluminação uma maquiagem verde um macacão maravilhoso com um bico de fora e tal linda eu não canso te falar que essa mulher está linda ela está linda está exalando assim confiança e aí tivemos cover de The Velvet Underground e The Cardigans duas que eu gostei bastante de assistir foi bem prazeroso assim tranquilo de assistir de acompanhar Sweet Jane foi lindo vocalmente também ela estava muito relaxada brincando com as melodias muito bom falando em vocais meus amores ela está arrasando demais nos riffs nos melismas o vocal dela vamos entrar nesse detalhe mais depois que eu falar de todas as músicas depois nós tivemos a primeira e única participação especial no Acousticamente Vida a Miley que foi da sua irmã Noah Cyrus com a música dela I Got So High That I Saw Jesus uma música lançada já tem um tempinho muito linda e eu adorei ver as duas harmonizando em cima dessa música e o vocal as duas juntas você percebe mais ainda a diferença no vocal das duas que às vezes separadas você até ouve semelhanças no vocal da Noah em relação a Miley mas as duas juntas foi um complemento muito bonito eu gostei foi um momento bonito e a música é muito boa e pra finalizar ela fecha com Midnight Sky trabalhada no verde até fogos verdes foi muito bonito e tal foi bem curtinho Midnight Sky é tipo tá no topo da lista assim de melhores músicas do ano é inegável isso me surpreendeu além de todas as expectativas que eu tinha de Miley Cyrus então não podia faltar obviamente essa música na setlist então foi uma setlist bem agradável de acompanhar diversa e ao mesmo tempo muito coesa e respeitando influências da Miley que vão desde o pop farofa até o rock e o alternativo mas tudo encaixado numa identidade visual e sonora que ela está apresentando agora de uma forma muito bem construída quanto aos vocais dela tá tudo muito bom muito potente muito bem controlado eu só me preocupo um pouco de se esse rasgado esse roco muito forte na voz dela toda vez que ela sobe as notas que é uma delícia de ouvir eu só me preocupo se ela se ela está fazendo isso de uma forma saudável eu espero que sim né porque isso pode prejudicar a voz se for um arranhado que né não seja tão saudável assim não sou técnico vocal é só uma uma coisa que a gente já viu acontecer com outras cantoras eu espero que né que ela saiba o que ela está fazendo porque pra ouvir é maravilhoso né não sei o quanto é fácil de executar ou não se é uma coisa natural pra ela ou se ela tem que postar aquilo pra acontecer é mas eu eu amei entendeu foi muito gostoso de assistir foi uma ótima maneira de eu terminar a minha noite aqui de sexta de sexta-feira assistindo esse especial e eu queria dividir a minha visão e as minhas opiniões com você eu achei que ia ser um pouco mais longo porque alguns acústicos que eu me te vi são lançados em mídia física né pensei que poderia ser um pouquinho maior mas mesmo assim foi bem gostoso de ver e as minhas performances favoritas foram sem dúvida Gimme More Just Breathe I Got So High That I Saw Jesus e Midnight Sky maravilhosas contem pra mim tudo o que vocês acharam sobre o especial aí nos comentários e não deixem de fazer aquele combo maravilhoso curte, comenta e compartilha aí pelas redes sociais e termina fazendo o principal que é se inscrever aqui no canal se você não for inscrito ainda e ativar o sininho pra não perder as notificações daqui beleza? então é isso gente muito obrigado por terem assistido o meu beijo pra você que ficou aqui até o fim comigo e até o próximo vídeo fui terem fest hierro e aí loga